Um santo e abençoado dia a todos do canal, sob a intercessão de Santa Tarsila. Santa do dia, 24 de dezembro. Vamos conhecer a história e a oração? Santa Tarsila e suas duas irmãs, Emiliana e Jordana, viviam juntas na casa de herança do pai. Tarsila trazia consigo a meditação frequente da Palavra de Deus e, com seu exemplo, pregava a caridade e a castidade. Ela demonstrava, sim, a alegria de ter como opção de vida o Evangelho de Jesus. Por isso, a santa estava sempre feliz na entrega de seu amor a Jesus. Há relatos de São Gregório Magno de que sua tia, Tarsila, teve uma visão com seu bisavô, Papa São Félix III. No momento, ele teria mostrado a ela o lugar a que estava destinada no céu. Tarsila ficou doente depois da visão e faleceu, encontrando-se finalmente com Deus. Segundo fatos históricos, quando Tarsila morreu, ouviu palavras de consolo e, pedindo distância aos que estavam ao redor, disse Está chegando Jesus, meu Salvador. Em seu corpo foram vistos calos nos joelhos e cotovelos, vindos de frequentes orações diante de Jesus no crucifixo. A devoção a santa Tarsila foi discreta e continuou ao longo dos anos, graças às narrativas do sobrinho São Gregório Magno. Santa Tarsila é exemplo de oração, testemunho de vida com o Evangelho e uma humildade que a fazia buscar Jesus de forma muito simples, O que nos inspira a edificar o nosso coração como uma belém neste Natal, vazios de nós mesmos para receber ao Deus menino em sua ternura e em sua paz. Santa Tarsila, rogai por nós. Oração Façamos com muita fé nossas preces a Santa Tarsila. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos Santa Tarsila, na sua simplicidade, marcastes o mundo com o selo do amor de Jesus Cristo. Dá-nos seguir seu exemplo e, iluminados pelo Espírito Santo, alcançar a glória do céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém.